Toda vez que a gente vai falar de neuroinovação, não tem como falar de inovação se não falar de interação com o ambiente, interação no ambiente que é criatividade. Então, quando a gente fala de inovação, está muito ligado à criatividade também. Uma coisa é diferente da outra, mas elas andam em caminho de mãos dadas, igual casamento. Casamento no começo, pelo menos, andam em mãos dadas. Quando vem o filho, é o filho do colo, né? Nem me fale, o filho sempre vai virar prioridade no casamento, não tem jeito, né? Então, assim, eu gosto nesse estudo muito, porque ele fala muito sobre a criatividade e como que as pessoas, individualmente, elas podem criar essa capacidade de interação de diferentes percepções e diferentes estímulos, né? Então, a partir disso, a gente começa a ver que as habilidades de criatividade e interação com o meio, ele tem a ver com o aspecto tecnológico, com o aspecto cultural, mas, basicamente, com o aspecto socio-econômico, social, mas emocional e, mais ainda, situacional. E quando eu quero falar situacional, aqui, eu quero falar o momento de vida dessa pessoa, eu quero falar aonde ela está, a geografia. A geografia importa muito. Então, toda vez que a gente fala de estudos assim, tem que levar em consideração esses aspectos, né? Também, não só geográfico, mas emocional, psicológico, social, cultural, porque isso muda a percepção do que é inovação, do que é mudar e o que as pessoas comportam de maneira diferente.